Alô Belém Não poupa palavras Joga na cara que na cama Ele não vai te satisfazer Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encasto o jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada nessa transa perigosa Ah, diz ele Belém diz Ele não te dá Mais alto Ele não te dá E nem te dá Tá bom Ai, você me liga e diz Safadão, vem aqui, safadão Vem pra Belém, safadão Eu disse fala Fala pra esse cara Que a sua perna não bobeia mais na hora do prazer Fala Que só eu Tenho a maldade que você adora Só eu encasto o jeito que você gosta Ai, 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 ai Tá viciada Nesse lado aqui agora eu quero ouvir cantando refrão Quem tá comigo aqui, ó Mão em cima diz Ele não te merece não Ele não te merece não Ele não te merece não Belém Ele não te merece não Ele não te merece não E nem te dá Aí você me liga pra sentir visão Quem gostou dá um grito?